Os donos do ouro em Mato Grosso terão que prestar depoimento na CPI da sonegação na Assembleia Legislativa. O ex-governador Silvão Barbosa, que tem um largo conhecimento nessa área, já teve a convocação dele aprovada. Mas a data da audiência ainda não foi marcada. Os maiores empresários desse setor também terão que comparecer para depor. Entre eles, Valnei Rosa, Priminho Riva, Sérgio França, Valdinei Mauro de Souza e Filadelfo dos Reis Dias. Estes dois últimos até chegaram a ser sócios, mas depois se desentenderam e o caso foi parar na polícia. O motivo dessa briga feia foi nada mais, nada menos do que uma mina de ouro. O presidente da CPI, Wilson Santos, afirma que a intenção é a de colher informações para melhorar a fiscalização. A verdade é que a exploração de minérios aqui no Estado tem servido ao longo do tempo para práticas ilegais, além de uma sonegação bilionária de impostos. Mato Grosso tem deixado de arrecadar uma fortuna porque a turma literalmente esconde o ouro. O problema é que não é fácil fiscalizar o setor, porque tem gente muito poderosa, figurões da política com interesses enormes nessa área. Já se comentou muito por aqui que enchiam pequenas aeronaves com barras de ouro que eram despachadas para o exterior, para os países que são conhecidos como paraísos fiscais, que é o sonho dourado dos sonegadores, porque lá não precisam nem explicar a origem do patrimônio. Mas a CPI da sonegação está precisando avançar mais sobre os tubarões do agronegócio. Há muito tempo é grande a suspeita de um desvio bilionário dos cofres públicos fazendo maquiagem nas exportações. E é preciso ir mais fundo, porque até agora só apareceram as empresas fantasmas comandadas pelos famosos laranjas. E aqui também a turma esconde o ouro.